E aí, minha gente, estamos aqui fazendo um tour Pelo essa mini floresta, né? Parece a Nicole É a cara de Nicole Vamos, agora por onde a gente vai entrar, minha gente? Misericórdia Mulho já tá queimando Ih, por aqui não Por aqui por cima também não vai É melhor nós ficar aqui nessa pedra, não quebra E a gente fica por aqui mesmo Tem, deixa eu dar essa pedra, nós andamos muito pelas pedras Quase que a gente cai, misericórdia Vem, Antônio A bichinha tá toda vez, não é na minha gente Eu acho que a gente tá batendo aqui, né? Quem? Eu não caminhei a mãe Você quer caminhar? Pra mim tanto faz, sinceramente O pessoal estava gravando aqui, a gente... A gente está gravando aqui, porque está sem peligro, não é meu filho?